Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito e muito bem. Anteriormente nós fizemos o teste de adulteração da gasolina, pegamos amostras de 5 postos aqui na nossa cidade, Capão Bonito, interior de São Paulo, região de Sorocaba. E nesse teste de adulteração nós tivemos aí resultados surpreendentes. Aliás, se você não conferiu esse vídeo, assiste aqui e aprende mais como é feito esse teste de adulteração e aquilo que nós pudemos verificar pegando essas amostras desse combustível dos postos aqui da nossa cidade. Aliás, aí vocês podem também repetir esse mesmo teste na cidade de vocês e verificar, né? Ter certeza se você está abastecendo com combustível de qualidade. E como vocês pediram muito para nós, nós vamos fazer o mesmo teste agora com o etanol, verificando aqui a adulteração deles. Portanto, nós pegamos aqui a amostra de 5 postos de maior rotatividade, postos que nós verificamos que tem maior fluxo de carros, para testar então se esse etanol aqui é de boa ou baixa qualidade, se ele está dentro das especificações ou então ele está adulterado. Então, bora lá para o teste. E uma das coisas que nós queremos descobrir aqui nesse teste é saber se de fato um combustível mais caro, ele tem melhor qualidade ou ele sofre menor adulteração comparado a um combustível mais barato. Aqui nós temos um etanol de R$4,11, outro etanol aqui também de R$4,11, etanol de R$3,59, etanol de R$3,11, e aqui o mais barato, o etanol de R$3,09. Então, vamos fazer aqui o teste, seguindo exatamente o protocolo para que você possa verificar essa alteração, que é basicamente você fazendo o teste de densidade. Portanto, nós vamos pegar esse combustível, vamos colocar aqui nosso recipiente 100ml, vamos medir a temperatura ambiente dele, na verdade a temperatura do próprio combustível em si, fazer aqui a pesagem dele e depois entrar então com a tabela, a tabela especificada aqui de comparação de densidade e fazer análise de conforme o peso dele e a temperatura, qual será a especificação desse combustível de densidade e comparar com o que nós temos aqui. Então, bora lá! Bem galera, é o seguinte, feita então as nossas medições, vamos para o resultado, mas antes apresentar para vocês as especificações da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão que regulamenta e define os parâmetros aí de qualidade do combustível. E no site da ANP, você vai encontrar o boletim técnico, que foi atualizado no dia 18 de 1 de 2024, que define exatamente o seguinte, que o etanol hidratado, o mesmo etanol que nós abastecemos nosso carro no poço, o etanol que eu retirei aqui as amostras, deve ter uma densidade variando entre 799 a 802 gramas por litro. E agora então o resultado, seguindo aqui o combustível mais caro para o mais barato, nós temos o seguinte resultado, levando em consideração, é claro, o fator de correção conforme a temperatura. O nosso combustível aqui apresentou uma temperatura de 26 graus Celsius, e aí o valor medido já corrigido é exatamente esse que eu vou apresentar para você. E aqui o nosso combustível de R$4,09 teve o valor aqui em 1 litro de 809 gramas, 809 gramas em 1 litro para ser combustível de R$4,09. O segundo combustível aqui no segunda amostra, que também tem esse mesmo valor de R$4,09, apresentou aqui um peso de 805 gramas em 1 litro, ou seja, esse seria o valor de densidade. Aqui, agora para o combustível de R$3,59, o peso dele foi de 811 gramas em 1 litro. Para a amostra aqui de R$3,19, nós temos o valor igual também de 811 gramas em 1 litro de combustível. E agora o nosso último aqui, combustível, o mais barato que nós temos disponível de R$3,11, ficando com o peso de 814 gramas em 1 litro de combustível. E aí um ponto importantíssimo para ser mencionado é que, diferentemente da gasolina, onde nós temos um combustível que quanto maior a sua densidade, melhor o seu combustível, devido exatamente no momento da sua queima, ele gerar maior energia na mesma quantidade de combustível sendo injetado, sendo queimado, para o etanol. Quanto maior a densidade, significa que maior a quantidade de água na sua composição. Isso porque a água, ela é mais densa do que o etanol. Como eu disse, o etanol, segundo a especificação aqui, ele pode variar de 799 a 802 gramas em 1 litro. Já a água fica em 1 kg por litro. Portanto, quanto maior a quantidade de água, mais denso, mais pesado fica esse combustível aqui. E aqui, olhando por esses resultados que nós repetimos aqui por 4 vezes, todos eles ficaram com valores acima da especificação. Lembrando novamente, aplicando aqui os fatores de correção conforme a temperatura e a tabela que é disponível, seja na própria ANP, como também em diversos sites aí que você encontra de fornecedores de combustível. E segundo aqui também a nossa análise que nós fizemos, uma análise visual, não encontramos aqui nenhum tipo de diferença, um aspecto visual nítido, né? De quantidade de impurezas. Portanto, todos apresentaram o mesmo aspecto. Somente houve uma diferença na questão do peso, da densidade, que ficou fora aqui da especificação. Enfim, nos próximos testes nós vamos fazer também esse tipo de análise com o diesel, seja o S500 como também o S10, e aí fazer a verificação se eles também ficam dentro aqui do que é determinado pela ANP. E se você não assistiu novamente o vídeo com análise da gasolina, confere o vídeo na íntegra para também saber um pouquinho de como estão as qualidades dos nossos combustíveis aqui na nossa cidade, e também muitas vezes é o que acaba refletindo o nosso Brasil inteiro. Enfim, a sua participação agora é muito, muito bem-vinda. Deixem aqui nos comentários o que você gostaria que nós fizéssemos, que nós mostrássemos para vocês. Enfim, o que você achou do resultado aqui desses combustíveis. Um grande abraço e até mais!